O que é o órgão emissor ou órgão expedidor do documento de identificação? O órgão emissor, também conhecido como órgão expedidor, refere-se à instituição responsável por emitir o documento de identificação dos cidadãos, como o RG, que é o documento de identidade, a CNH, que é a carteira de habilitação para motoristas, o passaporte, o CPF e diversos outros documentos. Na maior parte dos casos, é a Secretaria de Segurança Pública de cada estado, também chamado de SSP, o órgão emissor ou expedidor responsável pela emissão dos documentos de identificação. A Polícia Civil, o DETRAN e a Polícia Federal ou outro órgão público, também pode ser o órgão emissor ou expedidor. Nesse caso, a sigla PC, DETRAN ou outra será identificada em seu documento de identificação. Como encontrar o órgão emissor ou expedidor no RG ou CNH? Encontrar o órgão expedidor em seu RG é bem simples. Ele pode estar localizado no centro de seu RG ou na parte superior do documento. Na carteira de motorista, fica logo abaixo do nome do condutor da CNH. O órgão expedidor sempre será identificado pela sigla acompanhado pelo estado em que o documento foi emitido. Exemplo, caso o documento tenha sido emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o órgão expedidor será identificado em seu documento como SSP-DF. Caso o documento tenha sido emitido pelo Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, o órgão expedidor será identificado em seu documento como DETRAN-SP. Ficou alguma dúvida sobre o que é órgão emissor ou órgão expedidor? Faça sua pergunta aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.